Oi gente, tudo bem? Acaba de dar 9 horas e eu acabei de acordar antes do despertador porque alguém veio me acordar, não foi? Você não veio acordar, titi? Ele vai pra escolinha e aí ele veio me acordar antes do despertador e hoje eu estou aqui com a minha touquinha de setinha de dormir porque eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu... Gente, o Antony me convidou pra assistir Pocoyo com ele, então eu vou assistir um pouquinho de Pocoyo nesse momento. Agora que eu tenho mais tempo de manhã por conta do estágio, eu resolvi já dar uma arrumada na cama e uma ajeitada no quarto, que assim ele não fica mais bagunçado com tanta frequência. Então eu já aproveitei e dei uma ajeitadinha aí antes de trabalhar pra que o quarto sempre fique bonitinho e ajeitadinho. Eu vou lavar essa linda louça gigantesca, sacra aqui, que é o maior terror da minha vida. Eu sempre lavo a louça por etapas, então eu começo pelos copos, depois os talheres, depois os pratos, mas não necessariamente nessa ordem, mas eu sempre faço assim, lavo um e enxago, depois o outro e enxago. Eu não costumo lavar a louça toda pra depois enxaguar, que assim eu acho mais fácil e prático. Gente, comecei a sentir cólica, por isso eu vou tomar um remédio, eu tomo de pirona mesmo, de comprimido, porque o de pirona líquido abaixa muito minha pressão e eu acabo passando mais mal ainda. Ai, eu vou tomar porque a vida da mulher não é fácil. Vou tomar, eu sinto muita cólica, um absurdo. Antigamente eu sentia uma vez só na menstruação, agora eu não sei, eu acho que o remédio vai perdendo a força, porque o corpo vai acostumando, então eu sinto umas quatro vezes por mês agora, então eu sempre fico tomando de pirona. Mas é só nos primeiros dias, no primeiro e no segundo, aí vai dar umas duas vezes por dia. Ah, mas é isso, né gente, fazer o quê? Estresse, cólica, sangue. É isso. Agora eu vou tomar banho, tá, porque já tá dando assim a hora, eu também tenho que fazer e preparar meu almoço. É bem simples a panela elétrica, você só liga na energia, aí ela já começa a aquecer automaticamente, daqui a pouco ela vem aqui pra eu aquecer, sabe? Aí eu só deixo e vou tomar banho. Meu uniforme já tá aqui separado, meu look de hoje, de hoje e de toda semana. Eu vou lá tomar banho, depois eu venho me arrumar aqui na penteadeira, e aí já vou sair pra pegar o buzão. Vamos lá! Terminei meu banho, agora eu vou me arrumar aqui com vocês bem rapidinho, porque eu já estou avançada no horário pra variar. Porque assim, quando eu gravo vídeo, é mais complicado, porque às vezes eu preciso voltar, sabe? Vou usar esse creme aqui, tá? É muito bom, já falei pra vocês no meu canal. De ácido hialurônico, daí é Masterol. Vou passar ele. Quando eu vou gravar vídeo, tem que ficar parando, às vezes tem que ficar ajeitando a câmera. Então vai atrasando um pouco mais as coisas. Mas ainda tudo certo. Talvez eu só não consiga comer aqui em casa, aí eu vou ter que, sei lá, pegar um salgado, alguma coisa lá fora. O Gabriel pira, porque ele odeia que eu não como comida. Mas é que hoje talvez não dê tempo. Talvez! Mas eu ainda tenho tempo, tá, gente? Não tô apertadinha, não. Eu só não tô sossegada, sabe? De tempo. Mas vai dar certo. Eu vou fazer o penteadinho mais comum que eu faço sempre mesmo. O dia de hoje. O famoso penteado das boquinhas. Que agora está mais popular pela Juliette. Mas eu não uso pente da Juliette não. Eu uso bem antes da Juliette. Mas eu gosto. Como eu disse pra vocês já há algum tempo atrás, em algum vídeo que eu não vou lembrar de vocês, ele deixou o meu olhar mais levantado e o meu cabelo mais arrumadinho. Então eu gosto de fazer. Inclusive, esse penteado me deu sorte. Porque quando eu fiz a entrevista lá no Marissa, eu tava agulhando ele. Pra finalizar, eu vou fazer o meu baby hair aqui, bem linda. Que dá um baita trabalhinho. Eu vou olhar aqui no espelho de baixo, tá, gente? Porque ele tá muito longe. Gente, agora eu vou corrigir a sobrancelha. Pronto. Hoje, eu não vou passar blush e nem batom por causa da máscara. Desisti de passar blush e batom. Dá um pouquinho. Lá, eu não sei porquê, mas eu gosto de usar esse daqui da vaquinha. Acho que ele é bem cheirosinho, bem cheiro de criança comum. Vou colocar meu óculos. Pronto. Estou pronta nesta parte. Agora eu vou colocar meu tênis e ver ainda se vai dar tempo de eu comer aqui. Senão eu compro só um salgado mesmo. Vamos lá. Gente, seguinte. Falta cinco minutos pra eu pegar o ônibus. Então eu vou pegar salgado mesmo, tá? O terror do Gabriel, porque ele odeia. Amor, desculpa. Mas é só hoje. E ontem eu jantei, então tá tudo bem. Vou comer um salgado assado. Pra também não exagerar tanto e comprar salgado frito, né? Gente, meu ônibus acabou de chegar. Subi. Bom dia. Gente, eu acabei de descer do ônibus. E agora eu vou ir a pé. Então tem mais ou menos um quilômetro mais ou menos pra eu andar ainda a pé. Eu sou acostumada. Eu ando bastante, desde sempre. E até gosto, porque dá uma fortalecida nas minhas pernas. Então vamos lá comigo. Caminhar bastante. Eu parei aqui numa salgaderia. Na salgaderia Van Fu, aqui no centro. Tá o nome ali atrás. Eu peguei uma espirra de branco de queijo assado, né? E uma Sprite. Então eu parei aqui mesmo, porque se não, até chegar lá no Marista, o refrigerante vai esfriar. Então eu vou comer aqui mesmo. Terminei de comer já. E agora eu tô ainda na caminhada. Eu nem tenho muita ideia de quantos quarteirões eu subo. Deve ser uns 10. Sério mesmo, é muita coisa. Aí eu chego lá morrendo. E tá um calor escaldante de verão, melânia. E aqui em Ribeirão, já falei pra vocês muitas vezes. É um calor assim, surreal. Nem tem explicação. Tô até já respirando mais com dificuldades. Aí eu tô com refrigerante aqui ainda, que eu não tomei tudo. Porque eu não ia ficar lá muito folgada. Porque eu não quero me atrasar de jeito nenhum, né? Quando eu chegar lá no colégio, eu não vou poder mostrar muito. Ainda não tem criança. Mas mesmo assim, eu vou evitar, sabe? Começando lá agora, não sei. De repente, eles não gostam muito. Mas alguma coisinha ou outra, eu mostro. Eu só não vou conseguir mostrar com detalhes tudo que eu fiz lá. Mas um pouquinho eu mostro pra vocês. Um pouquinho vocês vão ver. Vamos lá, gente. Estou animada para o meu dia de trabalho hoje. Cheguei no colégio. Vou começar o meu dia de trabalho agora. Estou subindo pra sala. Aqui é enorme. No começo eu me perdi, ainda eu me perco. Mas pelo menos pra ir onde eu tenho que ir, eu já sei. Gente, estou aqui na sala. Pessoal. Muito trabalhadeira. Essas meninas muito prestativas, criativas, boas. O que fazem? Que bonita. E bonita. Solteiras. Solteiras. Pedagogas. Eu não posso mostrar muito pra você. Eles já sabem, porque eu já falei. Com certeza. Mostra a camisa, gente. É uma patrocínia. É sobre. Não dá pra mostrar muito, mas agora, como deu um tempinho, eu mostrei pra vocês. Daqui a pouco a gente volta. Gente, acabamos o nosso serviço. Graças. Graças. Amém. Despediante. Agora a gente vai tirar uma foto. Bem blogueira. A gente está indo embora. Já terminou o nosso serviço. E ainda vou mostrar. Na verdade, a gente ficou até um tempo a mais do que o normal pra conseguir terminar. Então, agora eu posso mostrar um pouquinho. Gente, olha quem chegou pra me buscar. Cavaleiro branco encantado. Ele não queria aparecer, porque ele falou que ele está feio. Mas eu forcei ele a aparecer. E agora a gente vai pra casa, porque daqui a pouco a gente vai jogar vôlei, né amor? Por isso que ele está com essa roupa de jogar vôlei. Cheguei em casa. Você está aqui chorando, fazendo manha. Quem está fazendo manha aqui na casa da titia? Por que quer fazer arte? Quer fazer arte e não pode? Ai, moço. O que é aquilo? Aranha. Aranha? Aranha. Adora pular na cama da titia. Mudou até o humor da criança. Dois minutinhos e já mudou o humor da criança. Acho que eu vou pegar você. Eu vou pegar você, tinego. Ah, você ligou. Conde do tio. Conde do tio. Conde do tio. Me esconde. Olha a boca, me esconde. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Tio! Chama o tio. Chama o tio. Vem procurar o Antônio. Ele sumiu. Ele sumiu. Cadê o nego? Cadê? Cadê? Gente, vocês lembram que quando eu saí daqui, acordei nesse quarto hoje? Eu saí, deixei a cama arrumada, deixei o quarto todo arrumado, não deixei? De repente, eu cheguei aqui no quarto hoje. Olha como ele tá. Olha como ele tá. Olha como ele tá. A cama bagunçada, cheio de roupa. O que será que aconteceu nesse quarto, hein? O que será que aconteceu que tá tudo bagunçado? Uma coisa que eu deixei arrumada. Não entendi, não. Não entendi, não. Por que que tá bagunçado? A cama toda. As coisas tudo jogada pra lá, pra cá. É isso, viu, galera? Mas, enfim, estragou. Meu Deus, a titia vai fazer outro pra você. Fazeu. A fozinha, a titia vai pegar outro lá fora pra chegar. Ele vai pôr roupa agora. Mas ele... Vem, tibigóia. Vem, tibigóia. Ai, não, cuidado, vai estragar. Vamo lá passear, titia, carrão, folhuzinho, ó. Vamo, vem. Vem pôr a blusa. Agora ele vem. É, tinego. Falou de passear. Se vai passear. Se vai passear, é. Se vai passear, é. Meu Deus, vamos. Vamo, mamãe tá esperando você, vem. Vamo, mamãe. Mamãe. Sim. A mamãe vai assistir o vídeo. Ela vai ver que você tá falando não. Vai, vai. Ela vai ficar triste com você. Vamo. 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 Levar a criança embora pra casa agora. Tá escuro. Olha, já estou aqui na praia. Já estou aqui na quadra de areia, gente. Então, o pessoal tá ali já. Hoje tem pouca gente pra jogar, mas aí dá pra aproveitar bastante. Gente, eu vou colocar já aqui na ring light pra vocês acompanharem um pouco do jogo. Nossa, tá em tudo quanto também, velho. Tá em tudo. Tá em tudo. Agora vocês vão ver o DalTalento ali, viu, gente? Tchau, gente. Música Gente, acabei de chegar em casa Tô bem cansada O Gabriel já foi embora Agora eu vou tomar um banho Depois vou comer e vou dormir Descansar porque eu tô só o bagaço Nossa, parece que eu corri uma maratona Mas foi bom, é gostoso Então vou lá tomar um banhozinho E já volto Para fazer a minha comida Junto com vocês Gente, acabei de tomar banho Não sei quem assistiu o vídeo De 50 fatos sobre mim, mas eu compartilhei com vocês Que uma das coisas que eu tenho mais medo Nessa vida é escorpião Fui tomar banho agora E tinha um escorpião No lixo do banheiro Sendo que o meu irmão já tinha achado dois No banheiro hoje E eu estou morrendo de medo Acho que hoje eu não vou conseguir nem dormir Porque eu tenho pavor de escorpião Mas fica aí o desabafo Mostrando a realidade para vocês Nem tudo são flores nessa vida Agora eu não vou ter sossego Mas enfim Eu vou tentar comer Vou fazer uma comida Aí comer E me despeço de vocês Gente, eu vou fazer um lanchinho Mesmo Não vou comer comida não Porque eu vou ter que temperar a carne Fritar Então eu acho melhor Fazer isso mesmo Gente, eu já vou finalizar o vídeo Para que desculpem Por eu não estar no meu melhor estado de espírito Eu fiquei um pouco abalada E é isso, gente Desculpe por não estar Aquela alegria para finalizar esse vídeo Mas eu espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar nesse dia Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal E deixar seu like Para continuar acompanhando os próximos vídeos Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau